Vida Sem Filtro Bracou aí com o seu irmão Inclusive, quando a gente mandou A gente tem um grupo aqui do Vida Sem Filtro E quando a gente mandou lá no grupo Moema já falou assim Tô obrigada com o meu Ela vai contar daqui a pouquinho pra gente Essa história E antes, deixa eu falar pra vocês o que ela falou Porque a gente, nós três aqui Eu, Tiara e Lari Estávamos nos achando aqui Porque estamos todas combinando Como toda sexta-feira Bom dia pra vocês, meninas Bom dia Ah, tá, estamos segregando então Quem não tá de alface hoje Ó, sapatinho verde Aí Moema tá destoando Ela falou assim Vocês são tudo de alface e eu tô de Beyoncé Tudo bem tá de alface, alface é saúde Exatamente, é saudável Qualidade de projeto verão 2023 Beyoncé é rainha, eu sou diva, eu tô diva É sobre isso Aí ela falou, eu estou de Beyoncé Por isso que a gente começou o programa O som de Beyoncé, gente Homenagem à performance maravilhosa É, porque rolou uma performance aqui Eu acho que você deveria fazer Eu acho que deveria fazer Eu acho que deveria fazer Não, gente, fala Fota por si pra Moema fazer Ah, com certeza Pronto Eu acho que tem que levantar e fazer a performance Vem sido, Moema Vai, Moema Vai Olha, vocês pediram, né, ó Ó, Beyoncé Olha, Beyoncé, passada Na peça de vocês Ela faz o desfilidão, gente Ó, senhora Meus amores, quando eu falei briga de irmãos Eu falei, quem nunca? É só quem não tem É só quem não tem irmãos que nunca brigou com um irmão Não é verdade? Eu acho E não é só briga, briga de pegar no tapa Discussão, no mínimo, né? Né? Você tem quantos irmãos e irmãs? Eu tenho duas irmãs Uma mais velha e uma mais nova E você, Lari? Eu tenho dois irmãos também Um mais velho e uma mais nova Um homem e uma mulher Isso Todo mundo é irmão do meio aqui? Vocês duas são irmãs do meio Você percebe que a gente tem problema Moema, quantos irmãos? Somente Mauro Marcos Que sempre você fala de Mauro Marcos aqui Inclusive ele assiste a gente todos os dias, né? Hoje provavelmente ele tá assistindo Ele não deve estar assistindo Porque eu tô de mal Entendeu? Eu tô meio tretada Não deve ser fácil com uma Beyoncé Com a minha irmã, né, Moema? É, eu sou Mauro Marcos, tá querida? Agora, gente Qual briga tiarinha? Que você lembra Que mais te marcou? Porque eu acredito que tenha sido várias Certamente, né, amiga? Várias Mas antes de você começar a falar Tá Eu quero fazer uma retratação aqui ao vivo Vamos lá, gente Já começou bem Eu quero pedir uma desculpas aqui ao vivo, gente Ela já sabe o que é Tiara Vieira já sabe o que é As meninas aqui tão assim, ó Eu sei o que que é, também Você sabe o que que é? Tá rolando Tá rolando que é o seguinte, gente Foi aniversário de Tiara Tiara é minha amiga pessoal E eu esqueci Porque eu sou dessas Eu esqueço até o aniversário do meu pai Que eu esqueci ano passado Eu esqueci do meu pai Então a gente não vai falar só de brigas entre irmãos Nós vamos falar entre brigas entre amigas também Brigas entre amigas Amiga, você me perdoa Parabéns Que Deus te abençoe E Caio, por favor Traga aqui Eu não acreditei um bolinho pra você Minha amiga Que pedido de retratação mais bonitinho, amiga Feliz aniversário E que você continue participando aqui com a gente do nosso quadro Amém também Obrigada Vamos lá Obrigada Amiga, irmãos Me conta Ia ser isso Porque ia ter vindo menina Porque até a papagaia que os meus pais têm é fêmea Meu Deus A gente fez o exame e descobriu Então é só isso Só da menina lá em casa Ou seja, motivo suficiente pra discussão Não é Mas eu acho que até por conta da proximidade de idade Que eu e minha irmã mais velha temos três anos de diferença Amiga, a gente sempre tretou Sempre Mais com a mais velha do que com a mais nova Sim, eu acho que por conta de diferença de idade mesmo Não que a mais nova Te amo também Mas a gente já tretou na vida Mas tá tudo bem Crescemos, amadurecemos Mas a gente às vezes briga de novo Brincadeira Mas foi por causa de roupa, amiga Eu brigava muito com a minha irmã por causa de roupa Amiga Muito Eu sempre fui mega Você com a minha roupa, não é? Uma coisa assim Não, eu sempre fui mega desapegada com as minhas roupas Só que eu O meu desapego Acho que Eu pensava que me dava o direito dela ser do mesmo jeito Entendeu? Então por eu dispor Tipo, guarda-roupa tá aqui Pega o que você quiser Eu achava que você tinha o direito de fazer a mesma coisa Você pegava dela sem pedir o resultado Meu, e a minha irmã Ela é assim Nós somos totalmente opostos Sabe? Totalmente E ela é mega reservada E querida Se eu pegasse o negócio Se eu não devolvesse Dias Meu Deus Sem se falar Dias sem se falar Agora deixa eu contar uma Que eu O que eu brigava muito com a minha irmã Tadinha Mi, te amo Tá fofinha Aliás, você contou uma no grupo Você vai contar aqui É essa que eu vou contar aqui Que eu contei lá no grupo Gente Eu quando eu brigava com a minha irmã Minha irmã sempre teve mania de organização De arrumação De limpeza Só a sua irmã, né? É A gente tem um pouquinho também Mas minha irmã é um pouquinho mais avançada Tá mais sério Porque o seu já é bem elevado É Olha, filhos me entregando aqui Já é um pouco assim Elevado Ela é mudida, Fernanda Falou só da irmã dela Minha irmã tinha mania de organização É, porque se ela não tivesse Eu tô lembrando, né? Tudo organizado Minha irmã era demais, tá? Assim, era por cor Era uma coisa assim Bem sincronizada Até hoje É o guarda-roupa dela Meu Deus É guarda-roupa de loja E eu consigo fazer essa organização Mas é que eu não consigo manter daí, né? Durar que é o problema E aí quando a gente brigava, gente O que eu fazia? Em vez de xingar, gritava Até eu ia lá nas gavetas dela No guarda-roupa dela E eu desarrumava tudo Todas as gavetas Jogava tudo no chão Eu matava você Eu pegava a sua cara Eu esfregava nas roupas Certeza absoluta Tadinha da minha irmã fofinha Me perdoa Te amo Hoje tá sendo dia de retratação, né amiga? Hoje tá sendo um dia de retratação Neste programa Calma que vai ter muito mais retratação aqui Viu, gente? Fica dica Mas você sabe que sobre a roupa Eu tentava pegar escondido Mas ela sabia É Eu tentava tirar E o sapato Porque eu sempre lasquei o bico Ah, daí também, né amiga? Aí eu pegava a sua cara E eu pegava no sapato Ela sempre foi extremamente cuidadosa Ela é a mim Ela é a mim Ela é a mim na minha vida Tipo, extremamente organizada Ela sabia quando eu tirava E é treta, né amiga? Porque você pegou e emprestava Dá ruim Dá ruim? E inclusive elas que são muito organizadas Demais, assim Elas sabem se a gente Se a gente assoprou perto da roupa Elas vão saber É tipo isso Olha, vai mandando a sua história pra mim 3, 3, 15, 13, 13 Uma briga de irmão que você teve aí Manda no meu WhatsApp aqui Resumidamente E daqui a pouco a gente vai escolher uma história Pra sortear ingressos Pra um showzaço que vai ter No Yacht Club de pagode Você que gosta de show de pagode aí Tem ingressos pra vocês hoje, tá? Mas vai mandando aqui no WhatsApp Já tá chegando algumas Daqui a pouquinho eu vou ler Mas Lari, vamos lá Vamos com Lari agora Não, vocês falando aqui Eu fico surpresa Porque comigo nunca teve isso Meu irmão mais velho Tem 9 anos de diferença E a minha irmã mais nova Somos 9 anos de diferença Ah, então O intervalo é 9 Tanto de um quanto de outro O intervalo é muito grande Olha, tem até tem Porque meu irmão É por parte de mãe e pai Pode reconhecer Você é psicóloga Mas tá tudo bem Psicólogos também brigam, Lari Abre seu coração Não tem ninguém em casa assistindo você É o momento de você abrir o seu coração Você tem um puxãozinho de cabelo Não teve um puxãozinho de cabelo Não tapa na cara Ele não tem cabelo Ah, não tapa na cara Ele é careca Ele é careca Ah, não, já dei autoestapa nele Não, isso aí eu reconheço Isso aí eu reconheço Então pronto, amiga Brigou Isso é briga Pode revelar, pode revelar Fala aí pra nós Se ninguém te falou isso é briga Não, mas A questão de roupa Essas coisas eram muito tranquilas O problema era a bolacha É da traquinas A minha mãe chegava em casa Com duas traquinas Uma pra mim e uma pro meu irmão E aí ele pegava a dele e sumia E eu comia a minha E eu falava Eu quero mais Eu sabia que eu queria comer a dele Você ia... Não, não Ah, não, aí é sacanagem Não, é sacanagem Comida é um negócio certo Tiara, inclusive eu quero abrir um parêntese aqui Antes de você concluir Meu Deus Larissa, antes de você concluir Eu quero abrir um parêntese aqui Tiara, você nunca brigou por causa de comida? Não A Tiara é a lombriguenta do grupo, gente A Tiara, eu duvido A gente nunca brigou por causa de comida Suzana, não me desama Suzana 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 Duvido que a Tiara nunca brigou por causa de comida Não, amiga Não 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 Se você compra alguma coisa Deixa na geladeira Vai na pessoa e come Tuas irmãs nunca fizeram isso? Não Não Não, porque senão ela tinha lembrado Ela tinha lembrado na hora Com certeza É porque eu sou a mais lombriguenta Então tá mais fácil eu fazer isso com elas Do que elas comiam, entendeu? Pode ser Talvez tenha sido essa a relação Tá, Lari Ai, meu Deus Conclui o teu aí E aí o meu irmão fazia também Então eu reconheço aí Eu errava, ele também errava Entendi Era uma troca Era uma troca Só que daí eu lembro certinho Quando eu era criança Eu tava assistindo um filme com umas amigas minhas E passou uma questão dos irmãos do silêncio E aí eu tirei essa roupa com as minhas amigas Falei, aí o meu irmão Porque a gente não conversava Eu só olhava pro meu irmão e pedia a chave Falei, você tá com a chave? Você tá com a chave? Só Era o único diálogo A chave da casa? Aham Era o único diálogo que a gente tinha Se ele tinha a chave Mas de falar assim A gente não falava porque ele tava na adolescência ou era criança Ele tava na fase adulta ou era adolescente Hoje que a gente conversa um pouco melhor do que antes Mas sempre teve essa questão Já a minha irmã mais nova é totalmente distante Tipo assim, ela mora com o meu pai Só que quando a gente tá junto Eu provoco ela porque ela é mais nova Então eu gosto de provocar Entendi Você gosta de irritar Você quer se retratar com seus irmãos, Lari? Olha, psicólogos Eles também gostam de provocar Você acha que coisa séria é isso? Psicólogos só no consultório, né, querida? É maravilhosa Depois disso é gente igual a gente, filha É verdade É tudo psicopata É tudo psicopata É tudo doido É tudo doido Ó, deixa eu ler uma que chegou aqui Legal, ó Minha história com o meu irmão é a seguinte Deixa eu ler quem é Que é a Flávia Flávia, obrigada pela sua mensagem Vai mandando a sua história aí pra gente 3, 3, 15, 13, 13 Olha, ela fala o seguinte Eu tinha uns 14 e ele 6 Boa diferença Estávamos jogando videogame E ficamos irritados um com o outro Comecei a falar que ele era adotado Achado no lixo Coisas de irmão, né? Ele virou e jogou o joystick na minha testa E saiu correndo falando que eu havia batido nele No final, eu que levei a bronca e quase apanhei Mas menina, ele só tinha 6 anos Certíssimo o menino Certíssimo o menino Gente, ó Flávia Briga por videogame Ele era um bebê Você já era uma pré-adolescente, minha linda Mas está tudo bem, Flávia Isso também acontece É isso, é normal Briga por videogame, quem nunca teve? O meu irmão escondia Eu ficava a pé da vida Porque ele escondia no maleiro E eu sempre fui baixinha, né? E ele tem 1,80m, meu irmão Nossa, eu pegava o banquinho Colocava o banquinho Mas subia, achava o videogame Pegava e cadê o controle? Que ele escondia o controle? Ai, que ódio que eu tinha Maxwell Vai ter volta Olha, eu vou fazer o seguinte Antes de saber a história de Moema Que está brigada com o irmão dela A gente precisa saber o porquê E ela falou isso no grupo Agora vai ter que contar aqui pra gente Vai ter que pôr na roda aqui E a gente vai tentar ajudar a Moema De alguma forma A Larissa está aqui pra isso Larissa é psicóloga Vai ajudar aí nessa briga de família Agora ela sabe por que ela veio hoje, né? Ela foi chamada Agora faz sentido Agora faz sentido Vamos agora finalmente saber a briga de Moema com o Mauro Marcos Moema, o que aconteceu, minha filha, que você brigou com o Mauro Marcos? Ai, meu Deus Você sempre fala dele nesse programa Primeiro É amor e ódio, gente É, eu acho que irmão Acho que qualquer relação de irmão, mãe, família A gente tem uns fights, né? De vez em quando E o Mauro, ele não aceita muito a sua opinião O meu jeito, entendeu? Tem que ser do jeito dele Então, peraí Entra aqui, Mauro Marcos Morro eu aqui Mas assim, todo Natal, o Natal é na casa dele Certo? Todo Natal É, e esse ano Ele mora em São Paulo, né? Ele mora em São Paulo Porque minha mãe mora em Minas E o Mauro é Sofia, minha filha, mora em São Paulo Então, é um meio de encontro pra nós todos Sim, reunir Tá, e esse ano eu não vou pro Natal na casa dele Que eu fiz outra programação Eu vou pra praia e tudo mais e tal Não vai passar o Natal na casa dele como todo ano? Não, não E daí, eu fui avisar pra ele Só que a Sofia Linguaruda já meteu a fofoca, entendeu? Pra tia, minha mãe Sofia, sua filha A tia, minha mãe não vai abrir não Minha mãe vai vir a chapa pra praia Antes de você contar pra ele Antes de eu contar A Sofia fofocou É, aí eu liguei pra ele Pra me falar com ele outros assuntos Inclusive, eu juro por Deus Eu liguei pra ele pra poder falar do Natal Que eu não ia mais E isso deve ter uns 10 dias Ou seja, 2 meses do Natal Tá Aí eu liguei pra ele Aí ele falou E o Natal? Falei, ah, então o Natal eu não vou Porque eu vou viajar e tal, não sei o que Ah, então tá bom, tchau, tchau Pronto, encerrou o assunto Certo? Minha filha, ele me ligou Descascando Eu não gostei dessa história Que não sei o que Porque você não teve um pingo de respeito por mim Que não sei o que Você não avisou antes, Moema Mas eu soube Quando eu soube Tipo, quando concretizou o plano Eu ia ligar pra ele Pra poder falar Mas eu não liguei no dia E na hora que ele quis Entendi Eu tenho que adivinhar a hora que ele quer que eu ligue Entendi Você tem que ter a bola de cristal da cigana catita Então É verdade Eu só vou na cigana catita Mas eu não sou a cigana catita Entendeu? Entendi E ele, às vezes, ele não consegue Assim, dar essa Esse O seu tempo Moema, você sabe que hoje é um dia de retratação nesse programa, né? Ah, tá, ele já pediu pra eu pedir desculpa Agora eu vou ter que pedir desculpa aqui pra ele Você vai Qual câmera que Moema pode olhar aqui, velho? Ah, obrigada, velho Ó, você vai olhar nessa câmera Mauro Marcos assiste a gente todos os dias Através da nossa live no Facebook Ou através do nosso portal Taroba News Tá, gente? Ó, ele deve estar assistindo Vai, Moema Manda um recado Mas pede desculpa A gente tá esperando Eu vou fazer um fundo musical Pede desculpa pro seu irmão Tá, mas aqui a gente vai fazer as pazes nesse programa hoje, né? Igual a gente com a Tiara Fazer um fundo musical É importante Ô, Lari, é importante fazer as pazes, né? Pra ficar tudo bem Principalmente chegando o Natal, final de ano agora Tempo de celebração Você, como psicóloga, dá uma orientação pra nossa amiga Se as duas partes querem se retratar e tudo mais Querem ter um ambiente saudável, por que não? Ah, mas eu gosto do fight, eu quero a briga Ah, pronto! Você faz favor de olhar pra sua câmera e pedir desculpa pra ele agora Tá bom, Delma Vai Delma é a mãe Mauro, desculpa Mauro, desculpa Não é assim Não Manda um recado de amor pra ele Mauro, te amo Fofinho Não Fofinho Gente, é igual criança Mauro, te amo Você vai ter que falar na cara dele, será isso? Não, tadinho Mauro, amor da minha vida Ele sabe que ele é o amor da minha vida Que a gente briga Pede desculpas ao vivo Eu quero essas desculpas ao vivo Fala agora na minha cara, vai Eu quero essa desculpa ao vivo Eu te amo, eu quero essa desculpa Fala esse monte de mentira que ela falou aqui, gente Ela vai falar com a minha cara Você sempre é linda Você tá tão linda, meu Deus Não seja falsa mesmo Você falou comigo hoje, menina Olha, gente Gente, desculpa Presta atenção aqui, ó Pra quem não tá entendendo nada Esse é Mauro Marcos Maquiador das famosas de São Paulo Que a Moema sempre fala aqui desse irmão Mauro Marcos fez essa surpresa pra Moema hoje Trouxe a Sofia Filha da Moema também Olha lá a Sofia aqui, gente Vamos mostrar a Sofia? Que ela tá toda maravilhosa Essa é a Sofia, filha de Moema Costa Maravilhosa Que também é a nossa cúmplice Vai explodir o coração, Moema? Então agora você vai Retrata com ele agora Vai, gente Vai Não, primeiro, Mauro Eu quero ouvir a sua versão Eu quero ouvir a sua versão Que câmera que eu olho? Aqui, ó Gente, é muita câmera Tipo Hollywood aqui o esquema É muita câmera Não, o negócio foi assim, gente A Moema disse que é tudo no meu tempo, né? Mas não foi bem assim Quando você programa uma casa na praia Você faz isso com muito tempo, não é? É que você vai pra praia com a sua mãe, não é? Por que ela não me avisou isso? Quando foi programar Esse foi o assunto, entendeu? Eu não preguei por ela não estar indo para a minha casa Mas por não ter me avisado Slash não ter me incluído na história, né? Pois é Moema, você combinou com a sua mãe Vamos lá, Brasil Você programou essas férias com a sua mãe de ir pra praia Tudo certinho, na hora que estava tudo fechado Sem Mauro Marcos Ó, a Delma está brigada também, viu? No pacote Dona Delma, tá brigada também Tá brigada no pacote Tudo fechado Praia fechada Casa fechada Eu estou do lado do Mauro, tá? Tá vendo, gente? Aí vocês me avisam ele depois Não, peraí que eu vou pôr mais um plus ainda O Natal ia ser na casa da sogra em Brasília Eu convenci a sogra a não fazer na casa dela Pra não ter que ir toda essa galera pra Brasília, né? Sim E fazer lá em casa A sogra ainda brigou comigo, gente E aceitou E aceitou Mas ela brigou Isso, comigo Aceitou E quando eu... Depois eu tive que ir com o rabinho embaixo das pernas Falar Então, sogra, vai ser só a gente, né? Porque a minha irmã não vai vir mais Depois dessa, eu acho que tinha que mandar pra praia Eu também acho Você quer que a gente vá no seu lugar? Na casa do Mauro? Não, pra praia Não Na casa do Mauro, você quer ir pra lá? Não, porque daí você vai pro... Na casa do Natal, na casa do Mauro é maravilhoso A gente vai também A gente vai também Porque ele falou, ele chamou ele pra ir pra praia Eu chamei A praia que ele me chamou foi amiga dele E depois eu transmiti o convite Mauro, as meninas pediram pra te convidar pra praia Ah, sim, é As meninas... Não foi ela que te convidou, entendeu? As meninas, gente Beijo Mauro, pra pra praia Josi e Cássia Mauro, vamos pra praia? Vamos Ah, mentiroso Eu adoro que ele apareceu e já desmentiu tudo, entendeu? Não é? Lari, qual que é a análise que você faz desse momento aqui em família? Como pessoa ou como psicóloga? Hein? Tá brigando já, amor? Já tô brigando Calma Respira, respira É que eu sou vizinha dela, tem que tomar cuidado, né? É, agora você vai falar como psicóloga É, complicado Mas como psicóloga Eu já faço terapia, você viu que ela tá precisando, né? Olha só, eu, amor Teu irmão falando, entendeu? Não sou eu Vocês querem se retratar? Por que não? Repita a pergunta Entendeu? Os dois tão aqui, ele veio de São Paulo pra cá Pronto, gente Não, mas a gente não tá mais brigado, não Eu amo ele É, eu com amor Inclusive, Moema falou lá no grupo também, Mauro Não sei se você sabe Que ela falou assim Que quando vocês dois viajavam separados Era alguma coisa assim Um dos dois ficava com febre ou dor de barriga Mas a gente tem muita briga engraçada A gente tem muita briga engraçada A gente tem a do requeijão, você não sabe essa história? A do pão 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 A de comida É de comida Depois ela falou de você É assim, gente É, todo dia eu comia um pão francês E a Moema um pão doce Porque minha mãe tinha dinheiro pra comprar dois pãos Entendeu? Ó, a gente já olha pra cara dele e só A gente comia um pão francês E o outro um pão doce Nesse dia, eu falei assim Eu não quero essa bosta E minha mãe falou Tipo, e a Kombi buzinando, entendeu? Sete horas E ela, o que? Que você falou Eu não vou comer essa bosta hoje Eu quero o pão doce Que era meu Aí a minha mãe, Mauro Só tem esse Essa Kombi tá lá buzinando Eu não vou comer essa bosta Falei assim Aí minha mãe falou assim Fala de novo Eu falei Bosta Ela pegou o pão Esfregou na minha cara Você vai comer esse pão, galera Assim E a Kombi Vim, 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 vim Aí a mãe começou a rir E lá em casa Quando um apanhava o outro Não podia rir Nesse dia minha mãe deixou Aí eu falei Tão puto É, pode rir, pode rir Aí minha mãe, minha mãe rindo Ah, minha mãe jogou um pano de prata na minha cara E falou Vambora E a Kombi buzinando Chegou na porta da Kombi Cuidado que você vai falar Pelo amor de Deus Ela falou assim Dá um beijinho na mamãe Aí eu falei Vagabunda Ela me deu um tapa na cara É porque eu ouvi isso Numa novela, gente Gente, eu não acredito Eu não sabia o que era Os barracos na família de vocês É mais embaixo Tá para a cara Aí a Kombi inteira Os barracos na família deles É mais embaixo É mãe de um barracinho Gente, que babado Tá vendo? Quero fazer parte da família Mas mãe, nunca mais Eu te xinguei disso É que ele sabe que dente é caro E que não enxerga É, entendeu? Olha só, gente Nós temos aqui Nós vamos ler as mensagens agora, Su? Que chegaram Chegaram várias mensagens aqui E vocês vão me ajudar a escolher A mensagem mais legal A briga mais engraçada aqui Para ganhar o par de ingressos Para o show de domingo no Iade Pagodão, hein, gente? Posso ler então, Su? Vamos lá Primeira história Essa primeira aqui Aquela que eu contei, né? Do joystick Aquela que eu contei do joystick Tá A segunda história Quando menores Eu e minha irmã Começamos a brigar por televisão Ela escondeu o controle Minha mãe ficou do lado dela Ela me jogou com tudo na parede E eu segurei ela E quebrei o dedo dela Nossa, quebrei então Nossa, quebrei então Quebrei então Com 6 anos no joystick Vamos lá Eu achei mara essa Você achou mara? Achei Tem atitude, menino Com 6 anos Pensa que uma personalidade forte Ó, vamos lá Pra próxima que é cumpridinha Bom dia, estou assistindo o programa E vou contar minha história com o meu irmão Quando éramos crianças Estávamos fazendo atividade da escola E a gente tinha só um apontador Aí começamos a brigar Porque a gente queria usar o apontador Na mesma hora Irmão é assim, né? Briga por qualquer coisa, né? No meio da gritaria Ele achou um estilete E começou a brigar comigo Dizendo que o estilete Não apontava lápis E eu estava gritando Dizendo que apontava sim Nisso, ele saiu correndo Atrás de mim com o estilete Acabou cortando o meu pescoço Com o estilete O corte foi superficial Mas eu tinha uns 5 aninhos E ele 7 Chorei demais E minha mãe colocou fita crepe no corte E falou pra eu ir tomando banho Tomar banho pra relaxar Colocou ele de castigo E quando eu saí do banheiro Ele quis voltar Eu quis voltar lá pra bater nele E eu acabei ficando de castigo E depois de 5 minutos Eu e ele Estava lá tranquilo Dando risada De tudo Bem baixinho Pra mãe não ouvir Fernanda ainda Fernanda Vocês deixam a mãe de vocês doidinha A mãe ficou doidinha Doidinha Deixa a mãe doida Gente Fernanda, você explicou que a pauta era briga E não essas agressões Pois é, menina Um irmão unicídio, né? Irmão unicídio Quando você mata o irmão Meu Deus, olha lá Última história pra vocês escolherem depois Quando éramos mais novas Ela sempre pegava minhas roupas Eu ia procurar e não achava Perguntava sempre se ela tinha visto E ela negava Olha só Logo depois Minhas blusas apareciam misteriosamente No meu guarda-roupa Hoje eu quero usar as dela E ela não deixa A Isabela Mãe da Vitória Correia Irmã da Vitória Correia Que veio com alguém aqui Quem é? É sua irmã? Olha Isabela, irmã da Vitória Que tá aqui no estúdio, gente Tá aqui nos bastidores, ó Ela veio hoje acompanhando a Lari, né Lari? Olha lá Ô, ô, ô Vitória Você não deixa ela usar suas roupas? Por que, menina? Ela falou que óbvio que não Não deixa Ela é muito relaxada Olha, eu acompanho essas duas, ó Eu vejo Isso aí Aí tem uma vez que eu acho que foi no aniversário da Vi E a Isa chegou com a roupa da Vitória Vitória É minha roupa É minha roupa Mas eu queria dar tanta risada Acaba o evento, ela tá falando Se vê a irmã com a roupa dela no evento Acabou o evento pra ela E na hora que a gente tava falando de irmãs relaxadas Mauro Marcos tava assim, ó Na Moema Tava assim, ó Por que Moema? Nada, mentira Tudo ela estragava, gente Quando eu era criança Posso brincar com isso? O seu Devontava o boneco sem cabeça Sério? Tudo ela estragava Quanto tempo de diferença de idade vocês dois? Um ano e meio só Um ano e meio só É que ele A gente era praticamente gêmeos assim Quando eu era criança Ele é mais velho, né? Não parece, gente Sei que não parece Claro que não parece Ele tem mais dinheiro do que eu Entendeu? Pegou-te a testa dele, Fran Se Botox fosse peso Ele ia dar excesso de bagagem Gente, inclusive Essa make, essa produção toda Que vocês estão vendo aqui É dele? É lógico Ai, meu cabelo tava diferente Vocês estão aqui desde que dia? É dele Ontem Ele que fez Ai, meu Deus Ele que fez Hoje cedinho Eu fui lá no hotel que ele tá Ele me maquiou Ele me fez meu cabelo Esse cabelo é meio familiar É Ele adoro fazer esse cabelo Não desconfiou de nada, mãe Nada Falou com a Sofia hoje cedo Hoje cedo Eu falei Sofia, eu tô me arrumando E a gente tava junto E a gente rindo Foi ótimo A Sofia, eu tô me arrumando Eu falei Eu quero assistir Vai passar no Facebook Que não sei o que e tal Eu falei Tchau, eu tô atrasada Inclusive, Sofia briga bastante Com o irmão, com o Túlio Não Não briga, Sofia Sabe o que ela gosta de fazer? Ela não briga O Túlio Ele não é muito de chorar Ele não é muito de nada Mas ela cutuca ele Ela tenta ele Até ele bater a porta e gritar Que daí ele dá um grito Fih, desce, sabe? E daí ela adora isso Inclusive, a gente devia ter feito as pazes ontem Porque a sua maquiagem Não, tá linda, gente Gente, vocês vão brigar o vivo agora? É isso mesmo? Fiquei três horas pra passar essa maquiagem na cara, velho É isso? A gente devia ter feito ontem as pazes Olha, é difícil ter Moema como irmã Mas é difícil ter Mauro Marcos como irmão também Vocês estão vendo, né? Vou falar uma coisa Eu queria falar que eu amo as minhas irmãs Porque elas são bem tranquilas Priscila, Juliana, amo vocês Vocês são maravilhosas Eu não tenho nada a reclamar de vocês De nada Michele, fofinha, também te amo Porque aqui o negócio tá pesado Mas quando a maquiagem tá boa Ele fala, tá bonita Não, tá bonita assim Era só um mini-bullying Porque faz parte, né? Do irmão Um mini-bullying Meninos, vocês também têm bastante brigas, Zé Trajano? Com irmãos? Muito mais velho o seu irmão Não brigava tanto? Agora eles vão brigar Quase 20 anos de diferença E o Wellington velho? Também não? Caio tranquilo também com os irmãos? Ixi, nem tiveram família esse povo, não Não Eles são todos filhos únicos, eu acho Deve ser Porque pra não ter briga é só não tendo irmão Caio é, Caio tá balançando a cabecinha que é filho único Você é filho único, Caio? Eu tenho Por parte de pai Por parte de pai você tem só Entendi, entendi Mas essa história que a Flávia falou de ser adotada, lá em casa eu falo que eu sou adotada Por que, Tiara? Minha mãe fica brava, mãe, te amo, tá? Mas ela fica Porque eu sou muito diferente das minhas irmãs Entendi Eu falo, mãe, pode falar, eu sou adotada, tá tudo bem Lari, vamos tratar isso? Vamos conversar sobre isso, Tiara A gente trata de psicologia, isso é carência, né? Por quê? A minha mãe falava que achou ele na enchente? Você não sabe? Tem hora da mãe falava? Tem que fazer um programa de mãe aqui Aí vai ser a história da Delma Vai ser a história da Delma Delma Lúcia já está convidada pra vir nesse programa Nós vamos falar de briga entre mães e filhos, pronto Ela falava que eu era muito chato Ela falava, ô menino chato, eu achei esse menino lá na enchente Tem uma teoria de irmão do meio, não tem? E eu chorava Teoria do irmão do meio? Olha, nunca vi Vocês têm algum complexo? De irmão do meio? Diz que irmão do meio é o mais rejeitado Não é? Você não já ouviu isso? Eu já ouvi isso Tem problema que ele se sente rejeitado Então, é porque eu sou irmã do meio por parte de pai Só Então, eu nunca senti Mas o que precisa de aprovação? Eu acho que é porque tem o caçulinha, que é o fofinho É o caçulinha, a rapa do tacho E tem o primeiro O primeiro é o primeiro E o do meio? Não, por parte de mãe, o meu irmão mais velho sempre era protegido De lavar a louça era uma briga em casa Entendi Porque eu não queria lavar, mas minha mãe falava Mas seu irmão estuda, seu irmão faz faculdade Eu falei, ah, eu também estudo Eu vou pro colégio Deixa eu contar uma do Mauro Que é maravilhosa O nosso tempo tá acabando Tá Eu era muito levada, né? Sempre fui, né? E daí, a gente tinha tarefas dentro de casa Cada um tinha Uma semana um lavava a louça E o outro lavava, arrumava a casa E quando ele me pegava nos crimes, entendeu? Fazendo coisa errada Tipo, beijando os menininhos na escola e tal Ele ficava me chantageando Se você não lava a minha louça Eu vou contar pra minha mãe que você tava beijando o menino na escala Ai, esse Mauro fazendo chantagem Ameaça sempre tem Tá, então calma lá Pra gente encerrar esse programa de hoje Que tá um programa lindo, de amor Moema, fale pro Mauro Marcos Ao vivo o que você falou aqui no intervalo Na hora que você abraçou ele Que eu amo ele Muito Ele é meu único irmão Ele, em vários momentos da nossa vida Ele faz o papel de pai pra mim Eu falei pra ele agora Que quando eu casar eu quero que ele Ninguém menos ou melhor do que ele Pra entrar comigo e segurar a minha mão Eu amo ele, ele é a paixão da minha vida A gente não é uns fight, mas eu amo ele muito Muito mesmo Eu tenho muito orgulho do irmão que eu tenho Ai, maravilhoso Eu também amo a minha irmã Eu também só tenho essa pra amar, né? Mas eu amo a Moema Amo essa personalidade dela A Moema, ela é encantadora Não tem ninguém que não goste dela Ela é intensa Ela é intensa E isso é o melhor dela Maura, eu quero te agradecer, tá? Obrigada, meu amigo Obrigada pela minha produção de hoje Que eu estou me sentindo linda Uma atriz Chiquérrima Foi uma honra, gente Hollywoodiana Foi uma honra E obrigada por ter vindo, viu? Adorei, adorei Mo, obrigada Obrigada, Mo Obrigada Obrigada sempre Tiarinha, me perdoe mais uma vez Perdoada, amiga Até o ano que vem Até abri o bolinho, já viu? Já vi, muito lindo Beijo, gente Até semana que vem Beijo, beijo